Tá bom, tá bom, eu vou aguentar mais Tira, tira Olha esse gordo, filho Então ele é? Não, se fosse pra ter o horário certo, eu iria onde? Na missa Caralho, é inacreditável É R$2 na bandeja, hein? Para o caldo da Nade E pra quem tá perdido aí, alguns meses atrás Eu decidi ficar natural Por quê? Porque eu quero engravidar Vamos estourar pelo menos com a tremorróida dele Posto, alguém fácil do caralho quer tirar ladrão, hein? Pena manha, porra Na manha, tá com o caralho e já quer roubar o cara Aí já quer Ok, como é que eu vou passar daí? Nossa, um gênio da lâmpada mágica. E eu tenho três bebidas então pra fazer? Não, só um. Só um? P***! Oi amor, oi Leandro. Afonso, eu sou garoto trans. E sempre que estou triste por ser feio, eu vejo que você é pior e logo... Peraí que você vai ter um fecho agora. Afonso, eu sou... Se eu sou pobre, já sou feliz. Se eu for ser rico, já tava muito. Oi família que eu encontro, Neymar. Oi, pai tá rola, novo estilo, novo corte. Pai tá chato, hein? Brota! Wow D, véi! Bom dia O senhor já tomou café? Bora tomar café na delegacia ali com nós Aquele roubo lá no posto de combustível, você lembra? O roubo lá no posto de combustível O senhor está sendo preso agora por aquele roubo lá, tá bom? Coloca as duas mãos na cabeça aí Vai, fala Desculpa, desculpa Desculpa, perdão Fala mais, a gente quer ouvir mais Pra que que serve? Uma luz azul E o que que ela faz? Fica azul Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério E ele fez pela enrolação Eu odeio que eu fiquei me enrolando, cara Uma menina uma vez me enrolou, tá ligado? Ela me enrolou Aí assim, eu queria ficar com ela Ela não queria ficar comigo Aí ela ficou me enrolando, tá ligado? Quando ela me enrolou Num dia que ela quis ficar comigo Sabe o que que eu fiz? Só de raiva Fui e peguei ela só de raiva Eu sou, eu tô puto, mano É, eu peguei ela só de raiva Você achou o que que eu ia falar que eu não peguei? Eu amassei, eu sou uma lenda Não dá Quem tem boca, fala o que que é Acredita quem é bobo O que que ele é? Mentiroso O que que ele é? Mentiroso O que que ele é? Mentiroso Acabou 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 Legenda por Sônia Ruberti